o Shelby 21M modelo 2019 ele tá muito diferentão ele tá mais claro ao meu ver né a madeira continua morre no tampo laterais e fundo também o braço imógeno tá rachas blindadas olha o detalhe do Shelby aqui em cima bem diferentinho e tem esse símbolo de uma florzinha bem interessante essa florzinha é um adorno aí diferente né vamos escutar o som desse cara que vem com as cordas da própria Shelby que são também muito boas não estão voltando tanto a afinação como os nylons tradicionais eles tiveram esse cuidado aí de trazer novas Shelby aí para a gente escutar vamos escutar o som desse cara que é o leite Rosewood e pestana e rastilha em plástico especial da própria Shelby excelente gostei muito aí do novo modelo 2019 realmente tem bastante diferença do outro modelo que vinha com tarraxas abertas agora vem com taxas blindadas se você pensa em comprar um algum desse vale a pena tô gostando muito de tocar ele